E aí, ó, a merda, ó, da menina Bicho burro da porra, rapaz Vai aprender a dirigir! Passou também e ele ficou sozinho na contramão Olha, aí, ó, aí, ó Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje, deixa eu ver, dia 21, 26 Já São João aí batendo na porta Mas o vídeo não é sobre São João É um pouco sobre o trânsito E eu vou mostrar pra vocês, provar De que o trânsito de Amarcoso parece trânsito de roça Cidade pequena Não é tão grande, mas tem o trânsito municipalizado Coisa e tal Então eu vou provar pra vocês Que parece, o trânsito parece que é Muitos motoristas parece que estão dirigindo em roça Beleza? Então já, se não é inscrito, se inscreva aí no canal Deixe seu like Compartilha o vídeo E ajuda demais o nosso canal, certo? E bora lá! Sim, bora galera Dá um rolêzinho aqui Aleatório, né? Pela cidade Levar aqui a patroa no trabalho Aproveitar pra gravar pra vocês Como eu falei Que agora Toda vez que eu sair de casa Eu ligo a câmera do A câmera ou O celular A câmera Porque eu gravo com os dois, né? Com a câmera E com o celular Ou seja, eu vou ligar de qualquer maneira a câmera Porque o celular é a câmera também Do celular Mas hoje eu tô gravando aqui com o celular A câmera do celular A qualidade não tá muito boa Também porque tá à noite A qualidade não Mas assim, o padrão E porque tá chovendo E o vidro embaçado Porque aí perde a visibilidade Do lado exterior Não, eu não perco, né? Porque eu tô aqui dirigindo Tô vendo perfeitamente Mas na gravação aí perde um pouco Beleza? Não fica nítido a gravação Então vamos aqui Entrando nessa direita aqui Não pode ir até Lago Bosque Deixar Minha patroinha Logo aqui E Seguir, né? Retornar pra casa Na verdade Pra quem conhece aí Esse trecho aí Deixa aqui subir aqui Ou não Bora até ali Que lá eu faço a curva Já pedi aí pra você Deixar seu like aí Dê essa moral Se não é inscrito ainda Vai lá no botãozinho vermelho Se inscreva aí no canal Beleza? Olha lá o bosque lá Não dá pra ver direito Por conta da Nitidez aí Que Tá escurecendo E a chuva, né? Além de escurecendo Tá nublado E além de nublado O vidro O para-brisa Como o ar-condicionado Desligado O ar-condicionado Ligado Um tempo desse É É fogo, é Mas aí Como tá desligado Aí normalmente Ele fica meio embaçado Nada que atrapalhe Na minha visibilidade Mas pra você Que tá assistindo aí Atrapalha bastante Vamos lá, né? Quem sabe não Como eu falei, né? Toda vez que eu sair agora De casa Vou gravar um vídeo Ou gravar um vídeo Vou ligar aqui E sair com a câmera Ligada Porque sempre acontece Alguma coisa E eu não tô gravando E eu vou mostrar pra vocês Né? Que o trânsito Da Idia Margosa É Terrível Não terrível De muito trânsito Mas os condutores Não apenas os condutores Alguns, né? Mas os pedestres também Os ciclistas também Então É chamar atenção Aí pra O todo Né? Quando eu falo pedestre Quando eu falo Que tá Vou explicar aqui E eu já trouxe Algumas vezes no vídeo Aqui Alguns vídeos É que O Muitos condutores Você vai Aí o condutor Acha que Tem preferência Que vai entrando A principal Aí não para Pra olhar Os dois lados Do jeito que vai Bota, né? Quem quiser que espere Né? Dá preferência Quem Tá na principal Tem que dar preferência A quem tá entrando Aqui é assim Né? Já Várias flagras aí Só que nunca gravei Eu acho que já gravei Mas Todos os dias Praticamente Eu vejo isso Eu vejo isso Por isso que eu vou Andar Direto Com o celular A câmera Que ligada É E Seus condutores Os pedestres Eles andam Tem um passeio E tem a pista de rolagem Pedestre anda na pista de rolagem Por exemplo Por exemplo Aqui tem um passeio Do lado de lá Tem esses carros Aqui no acostamento E os pedestres Andam por o lado de cá Eu talvez não vá Pegar um Flagra Pra usar como exemplo Mas Já no vídeo Aqui eu já mostrei Que é bem assim Anda pelo lado de cá Ou seja Se eu vou aqui Aí eu tenho que Segurar E esperar ele E a boa vontade Enfim Às vezes tem dois Tem três Né E aí fica Tipo Não fica um atrás do outro Fica um do lado do outro Você entendeu Olha que Ó Ó Ó Ó Ó Totalmente errado Tá saindo Vai sair Pro E sai por a contramão Veja Aí ó Bingo Primeiro Fora aí Primeiro Primeira marcada Aí Não sei noção Porque ali era Pelinha Espera os carros Passarem Dava uma rézinha Já saia Se não queria Andar tanto Pra Né Voltar Saia Por lá mesmo Voltava Né Mas enfim Então Aí os pedestres Vão Quer que O condutor Espere Ele Pra Eles irem Pela pista De rolamento E Enfim Passeia Pra isso Pra pedestre Mas Os ciclistas Também Aí os Tem ciclista Dois Aí ficam Do lado Do outro É pista De rolamento Então Não tem ciclovia Né Beleza Mas assim O cuidado Não é que Não É ter O cuidado Não Não pode Hipótese Alguma Não era Pra Poder Né O condutor Ter cuidado Pra Com o pedestre E se o pedestre Ter cuidado Né Observar Bem Por conta Do carro Né Que carro É um automóvel Que machuca Que mata Daqui Então O pedestre Eu Eu Dirijo Né Tem um carro Mas assim Quando eu tô a pé Quando eu sou pedestre Eu vou lá Não Que ele Não Eu vou Só passo Quando Não tem Totalmente Né Tomado O passeio Eu vou pra pista Tomo cuidado Claro Se vem um carro Eu espero o carro Passar Né E aí Depois E volto Novamente Pois é Né E os ciclistas Aí Muitos pedestres Não tá nem aí Ó Ela vem uma Cortando O carro O caminhão Na contramão Em cima Do quebra-mola Ó 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 Que filha da puta Ó 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 Bicho burro da porra Rapaz Vai aprender a dirigir Burro Ainda quer tá certo aí, né Olha só Parece que eu tava adivinhando É isso que eu É Eu falo pra vocês Entendeu É Isso não é Um caso isolado Sempre acontece Coisas desse tipo Sempre Não deu pra ver Nítido por conta Do vidro Tá um pouco embaçado Pra eu pegar a placa dele Mas Na próxima Coisa Tem outra Incrível Vê Vê se pode Não quebra-mola Fazer outra passagem Vai no vago do outro Você viu Não dá nem pra acreditar Ah velho Um negócio desse O cara O cara O cara Veio Né Talvez Não sei se vocês viram Direito Só explicar O que que aconteceu O cara veio Vai Primeiro que Várias inflações Ali Em cima do quebra-mola Ele foi cortar O caminhão E Foi no vácuo Do carro da frente O cara da frente Errado Né É Aí ele foi no vácuo Assim como a outra filinha Lá né Só que assim Ele foi pra contra E o cara do caminhão Também não Tava na dele Não ia dar preferência É Assim como eu também Não dei preferência Por que não dei? É Porque eu vou na minha mão Eu vou parar Eu vou tá incentivando O cara a fazer errado Ah toda vez que faz isso O cara vai dar preferência Então Eu fui na minha só Diminui e parei Né Não vou dar ré Pra ele Eu parei E o cara do caminhão Colou Também né E não deu Não parou Pronto Aí ele ficou preso Ali Ficou preso Se aí o cara fosse Do caminhão Fosse o cara Né Raivado Pegasse Comer a lateral Todo do carro dele Ele via Né Porque o cara Vindo de lá pra cá Ao invés Não pode esperar Atrás do caminhão Ou quando Estiver livre Faz ultrapassagem Não Né É Vai Ultrapasse E quer que o cara Que vai no sentido contrário Para Né Né Pare Para ele Fazer a coisa Errada Para ele Ir Fazer ultrapassagem E aí O que aconteceu Quando o cara Do caminhão Passou Os outros carros Que estavam atrás Passaram também E ele ficou Sozinho Na contramão Olha Aí ó Aí ó Tá vendo aí Como são as coisas Tá vendo aí Como são as coisas Né Pois é Pois é Pois é Então aí O cara ficou E ainda Ele Queria Achou que Eu fiz errado ainda Uma coisa que eu não faço No trânsito É dar Preferência Né Dar preferência Não tô Dá preferência Se entende É um cara Quem tá errado Se é Alguém Na faixa Sempre procuro Pra parar Enfim Mas pra o cara Tá errado Pra eu dar Dá preferência Não Aí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem a A direção Defensiva Né Só que assim É Se praticar Direção defensiva Quando Se vai Pra não Cometer O Né O O O O acidente Enfim Só que Não 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 Direção defensiva Porque o cara Às vezes eu Né Pratico Direção defensiva Pra evitar Coisa e tal Mas tem Coisas que Assim Como ali Como é que Aí vou parar Dar ré Pra o cara Vim Entrar Na Não Pelo amor de Deus Aqui Amargosa Amargosa O trânsito É municipalizado Mas Parece É É Um Trânsito De De roça Parece Trânsito De roça E o trânsito Municipalizado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah Tá doido Você tá Eu Eu sempre Faço Né Pego Flagras Assim como esse É Quem É Você que ainda não é inscrito aqui no canal Pode se inscrever aí Pra acompanhar Que eu vou tá postando Mais Flagras Como esse Vou tá Porque as vezes eu Ligo o celular Ou a câmera Né E aí é onde acontece Agora eu vou tá Andando Sai Liguei o celular A câmera Sai Liguei Pra pegar Qualquer coisa Então vocês É Fiquem ligados Porque vai ter Vai trazer muita coisa aqui Vão Coisa que não dá pra acreditar Falar Velho Isso acontece em Amaragosa Na cidade Trânsito municipalizado Coisa e tal Acontece Acontece Vão Então é isso Inscreva no canal aí Deixe seu like E Tamo junto Tchau Tchau